Oi? Fala, gente! Começando o... O pa... Pausa, pausa, pausa. Beleza? Beleza. Como você? Tô bem. Tô cansado. Eu tenho jogado videogame e ido no Rock in Rio. São duas coisas que não combinam. Porque eu tava doente também. Fiquei sair de casa. Fiquei em casa jogando videogame só. Eu tentei. Tentei, só que não teve como. O pessoal me chamou lá. A gente foi no Rock in Rio no primeiro final de semana do Rock in Rio. Eu fui lá na sexta no sábado. Eu tava no palco da GameXP. Ficou muito maneiro. Só que eu tava doente antes de começar isso tudo. E eu fiquei mais doente ainda fazendo isso. Quer que eu dou sopinho na boca? Depois. Depois. E aí é isso. E aí... O que que a gente tá aqui falando aqui? Sobre... Sobre jogos, né? Jogos? Joguinhos. Joguinhos, joguinhos, joguinhos. Os jogos não param. Não esperam o Rock in Rio. Joguinhos. O que? A caneca. Compra... Vou fazer bastante barulho pra quem entender. Compra as canecas do tutorial e as camisas e as almofadas na loja.tutorial.com.br. É isso. É isso aí. Pode ir lá. Isso é legal. Você quer acabar lá? Pode, pode. O que que você tem jogado aí essa semana? Essa semana eu joguei Cook, Serve, Delicious 2. O que é isso? É um jogo... É sequência do Cook, Serve, Delicious 1. É um jogo que você cozinha. É um simulador de restaurante, basicamente. Eu não joguei o 1. Cara, eu acho que eu lembro vagamente desse jogo. Esse primeiro jogo saiu tem uns... Faz um tempo. Eu não sei. Eu não sabia nada do primeiro até o jogar. Tipo, eu tava jogando pro Quack, o meu outro canal. Já vai. É... Eu gostei bastante dele. Ele é basicamente um jogo onde você cria esse restaurante e você tem que administrar todos os pedidos dos seus clientes à medida que eles vão chegando e tal. Segundo as pessoas que jogaram o 1, ele é mais simples do que o primeiro. Então eles não gostaram tanto. Eu não tinha essa influência. Ele não é uma parada zoada, tipo Overcooked, não. É um jogo mais ou menos sério. Ele é bom. Não, eu digo sério significa assim, tenta fazer uma simulação mais... Não é uma simulação muito rigorosa, sei o que você quer dizer. Realmente... É. O 1 tinha uns sistemas um pouco mais complexos assim, mas dizem, eu não joguei. Aham. Mas o 2 não. O 2 é bem simples. Mas como é que é a jogabilidade do jogo? Como é que funciona? A pessoa te pede alguma coisa, por exemplo, um cachorro quente. Aí você vai na estação pra fazer o cachorro quente. Aí você tem que segurar o L pra mostrar todos os ingredientes. Você tem que colocar só os ingredientes que eles pediram. Não errar o botão. Se errar o botão, você não pode tirar o ingrediente. E prestar atenção pra não cozinhar demais a comida. Deixar o timer no tempo certo e tal. E manter todo mundo feliz. E às vezes isso pode ser meio opressivo. Porque tem duas horas do rush ao longo do dia. E na hora do rush tem gente arruda. E aí você começa a ter uma crise de ansiedade e começa... Você é você ou seu personagem no jogo? Você, você tal como jogador. Seu personagem no jogo é você. Você é um chefe. Você pode ser um chefe por um dia. Entendi. Se você jogar esse jogo. Não na vida real. Na vida real você vai ter que estudar durante dois anos pra fazer gastronomia. É. Depende, né? Dá pra... Bom, sei lá. Tem que fazer... Ou você pode ganhar um Masterchef. É. Que provavelmente o cara... Eu continuo falando que é melhor. Ah, Yannick. É... Mas é... Bom jogo. Também tô jogando Tekken 7. Já ia falar Tekken 2. Tekken 7. Você comprou ele pra PC? Comprei pro PC. É. Tava em promoção na Steam. Eu comprei pra PC. É estranho. Acho que a coisa mais estranha dele... Você tá jogando Tekken no PC? Isso já é estranho. Isso já é estranho. É bem estranho. Mas é estranho que o Akuma dele é mais familiar pra mim do Akuma do... Do que o Akuma do Street Fighter V. Porque ele é mais próximo do Akuma do Street Fighter IV. Caralho. Aliás. Muito estranho você tá jogando Tekken 7 no PC com o Akuma. Sim. Tudo isso é esquisito, né? E tipo, ele tem uma barrinha de super ali embaixo. Ah, ele tem tipo a quantos personagens não tem? Tem. Ele tem. Ele dá Hadouken. Tem Hadouken. Tem o Tatsumaki. Ele tem o Hadouken de fogo dele. Que é meio... Um 4 e 5 pra trás. Caralho, cara. É bizarro. É... E o modo história tá surpreendentemente bem feito, bem escrito. E tem aqueles finais absurdos ainda? Tipo, ele é separado. Tem o modo história puro. Aham. Que é tipo o modo história do Motocombat. Ah, que é tipo o Motocombat. Vai contar uma história. E tem... Tem Character Episodes. Que é tipo, é uma luta do personagem. E aí é uma coisa meio pastelão, meio idiota assim. Que é tipo, sei lá... É... O LOL vai lutar contra o Feng porque ele quer um profissional novo pra escola dele. Aham. E aí quando ele ganha, o Feng fica bravo e ele sai correndo com medo. Entendi. Tipo, é meio ridículo. Aham. Mas é um pastelão, autoconsciente. Ah, mas é isso que o... É legal. Tekken sempre teve essa parte final dos Tekken. Tipo, do 3, do 4. Sim. Coisas geniais, assim. Sim, sim. Sempre foi meio humorístico, assim. Mas além disso, tem modo história estilo Mortal Kombat, assim, mais ou menos. Tem, tem, tem. Mas você vai trocando os personagens também? É, tipo, ele vai trocando pra você, à medida que a história progride. E tem umas coisas absurdas. Tipo, sei lá, Hayat com duas placas de metal na mão assim. Ele vai e taca que nem o Hulk num cara, a placa de metal. Aí vem um míssil nele, ele vai dar um chute no míssil, o míssil redireciona de volta pro cara. É bem absurdo, bem Vingadores. Eu gostei. Eu tô gostando. Eu não joguei muito ainda, mas eu pretendo jogar bem mais. Valeu, valeu. E você? Eu consegui sair do Ark. Um jogo me tirou do Ark. Finalmente, aconteceu isso. Aconteceu isso. Oh, meu Deus! Mas, primeiro, a última coisa que eu ia falar sobre Ark, é uma coisa que eu esqueci de falar, porque eu falei tanto de Ark, eu esqueci de falar. A trilha sonora de Ark é muito boa. É sério, é verdade. Eles fizeram um update. Uma das razões que vieram no lançamento do jogo é uma trilha sonora muito foda, que é muito boa de verdade. Depois você procura e escuta as músicas. É tipo, a gente tem negócio de que cada parte do mapa que você tá, tem uma música de batalha diferente, como você tá brigando com o bicho. Dependendo de, tipo, o bioma. É, o bioma, exatamente. Você tá, tipo, na neve, na selva. E a trilha sonora é muito foda. Eu esqueci o nome do cara que fez, mas eu vi o cara que fez a trilha sonora de Ori. Ah, eu sei que é, mas eu não sei o nome dele também. É, é. É muito maneiro, muito foda. Mas tô livre do Ark, porque essa semana saiu o jogo que... Eu... Eu tenho uma grande chance de ser meu jogo do ano, de verdade. Eu não gosto de falar essas coisas assim, tipo... É, sem... É, ainda faltam três meses, né? É. E não chegou ainda no... Não, não faltam só três meses pra acabar o ano. Faltam três meses. A gente tá em setembro. Não, cara. Para com isso, cara. É sério isso? Ai, ai. Caralho. Que serve de consolo. Ainda não chegou na... Não cumpri nenhuma das metas que eu tinha que fazer na minha vida, assim. Quais eram as suas metas? Ah... É... Ter metas. Ter metas... Isso é uma coisa muito simples, tipo, trocar minha cortina. Doutor. Doutor. Eu sei que eu não vou conseguir fazer. Você consegue. Você consegue. Eu acredito em você. Desculpa. Eu fiquei oito meses e não vou conseguir... Essa matemática não bate. Não vai ser... Doutor. Sabe o que eu fiz relacionado a trocar minha cortina nesses nove meses? Nada. Eu nem pensei em... Não tem tempo, Bruno. Não tem tempo hábil em três meses pra trocar uma coisa. Doutor, se eu disser pra você, quando você voltar pra casa, você antes passar numa loja e comprar uma cortina, você compre? Você não sabe nem como é que troca uma cortina. Não, não sei. Você não pode chegar na cortina e comprar. Você tem que... Primeiro tem que medir. Aí... Mas pronto. O resto eu não sei. Você quer uma fita métrica emprestada? Tenho lá em casa. Não. É tipo, eu moro do seu lado. Mas como é que se mede uma cortina? É a fita métrica. Você puxa. Vamos voltar a falar de jogo. É... Então, aí... Saiu agora esse mês o Divinity Original Sin 2. É a continuação de um jogo que saiu originalmente em 2014, eu acho. O primeiro, que foi um... Foi um jogo de RPG, isométrico, tipo... Que foi uma surpresa pra todo mundo quando saiu, que o jogo foi bom. Até porque o último jogo que essa empresa fez, que é um estúdio sueco, eu acho, lá do Larian Studios. Eles são estúdios que fazem jogos de RPG desde, sei lá, no início dos anos 2000, assim. Alguns interessantes, uns já são... Sejam um, porque eu não conheço. Divinity, então. É o primeiro Divinity, não sei o que lá, e Beyond Divinity. Mas sempre foram jogos, assim, que saiam pra PC, assim, ninguém... Não era AAA, assim. Não, não, não. Longe disso, assim. Nunca deram muita importância. Aí saiu esse jogo Divinity Original Sin, que ele é um jogo de... É... Ele é um RPG, tipo... É... Um turno, né? Uhum. Só que ele... Ele dá muito mais pra um X-Con do que pra um... Para uma roda estática, digamos assim. É... E foi muito legal, foi muito bem aceito, primeiro. Tipo, especialmente... Principalmente a parte do... Do sistema de combate, no primeiro. Porque ele tem um negócio muito, muito foda de você... Interagir com... Com os elementos, tipo, por exemplo. Você usa uma magia de... De água... Tipo, você tem uma... Usa uma magia de chuva, aí você... Aí você... Aí você molha tudo, aí depois você usa uma magia de raio... E tipo... E causa... Entendi. E causa uma corrente de efeito. Você usa... Joga óleo... Qual é a premissa da história? Então... A história... A história do primeiro é uma coisa meio louca... Que eu... Tipo... Eu seriamente... Louco é o ponto deles fazerem um X-Con assim? Sim, então... Até a galera que acompanha fala assim... Cara, que é... É tradição... Porque a cada... É que todo Divinity Novo eles fazem um X-Con quase completo da história. Assim... Só que a história do dois é que basicamente... Tem essas pessoas que são tipo os... Os Sorcery... Que é o que eu tô jogando mais. Eu joguei pouco do primeiro. Apesar disso... Porque eu não gostei da... Da história do jogo, na verdade. Ok. O Divinity One eu joguei... Putz... O jogo é legal, mas eu não consigo jogar um RPG... Um RPG com uma história que não é muito boa assim. E tem uma coisa também que você... Logo no início você... Você chega numa área... Que é uma cidade gigantesca, enorme... Com 300 pessoas pra... 300... 300 coisas pra fazer... 300 pessoas diferentes pra falar... E você fica meio intimidado com tudo aquilo. Sempre que acontece... Isso aconteceu no Arcanum... É. E quando aconteceu isso no Arcanum... E quando aconteceu isso no Arcanum... Eu meio que larguei... É, pois é. Tipo... Dá uma preguiça. Inclusive assim... É... Inclusive assim... O jogo ele tem muito assim... De... Ele pega muito essa coisa desse jogo de RPG antigo. Tipo... O Ultima 7 é um jogo que acho que... Pra mim fez muita referência nesse jogo. É... Ele... Ele tem uma mecânica que tem uma... Ele tem um talento chamado... Chamado... Pet Paul. Que é tipo... Colega dos animais, né? Que é praticamente obrigatório você ter. Porque tipo... Ele faz o jogo ser muito engraçado. Porque basicamente você consegue falar com... Todos os animais do jogo. Eles têm... Eles falam alguma coisa com você. E as pessoas... Acham isso de boa? As pessoas em volta? Cara... Ninguém liga. Ninguém comenta? Ninguém nunca questionou. Acho que eles podem ficar um pouco intimidados... Que o personagem tá falando com os animais. E assim... Eles são todos inteligentes. Cada um tem... Tem uma história diferente e tal. Cara... Eu outro dia... A história mais... Mais emocionante que eu... Que eu vi no jogo até agora. Foi quando eu falei com o cachorro. Que era o Buddy. Que ele tava... Ele tava muito triste. Que a companheira dele. Que ele... Cara... Agora falaram de 22. Então de 22 eles... Eles... Eles melhoraram muito... A história do jogo. O jogo tá... Tipo... Tá subscrito. Eles contrataram tipo... Tipo o Chris Avalon pra ajudar. Sério? Sim, sim. Caralho. Acho que o Chris Avalon é muito bom. É. Então... É assim... Aparentemente ele não teve uma participação assim... Muito grande não. Tipo... Ele criou a história de um dos personagens... O que mais me incomodou do Fallout 4... Foi justamente que o Chris Avalon não participou. Eu acho que ele fez tudo o que era bom no New Vegas. Ah, sim. E tipo... É. Assim, na verdade a história dos jogos da... Jogos da Bethesda em geral não são bons. Sim, mas acho que a da New Vegas foi... Não é a história da New Vegas. É... Primeiro que ele não foi da Bethesda. É. Mas é... O desenvolvimento por fora. É. Priscilmente das DLCs. Eu acho que foi muito bom. Foi. E ele teve um papel grande nisso. Sim, sim. Com certeza. E o... Enfim... Aí o... Aí o... No jogo assim... Você cria um personagem... Sendo que assim... Além de você poder criar um personagem... Tipo... Que você quer... Você pode escolher entre cinco personagens prefeitos. Que são tipo as origens. Que cada um tipo... É... Você não... São tipo... São várias origens... São tipo como se fosse personagens prefeitos. Cada um com um background complexo. Com uma história que se desenvolve assim. Eu acho muito legal jogar. E as histórias são super interessantes. Tem um cara que é tipo... Que é o Red Prince. O cara é tipo... É um imperador. Tipo... Dessa raça de... De um... Lagarto. Os humanois são tipo... Reptilianos. É. Sim. São raça reptiliana. Eles são donos de um império. E você é tipo descendente desse... Desse... Desse império. Só que você foi... Foi... Como é que se diz? Foi... Exilado. Exilado, foi exilado. Exatamente, é. E... E aí tem uma... Tem um... Aí tem outra mulher que ela é uma... Parda. Tipo, ela... Só que ela tem... Parda ou barda? Como assim? Barda. Ah, ok. Barda. Barda, barda. Entendi pardo de tipo... É... Mensigenação de raças. Entendi. Não, não. Ela é... Ela tem uma barda que toca música. Esse foi racista ou não? Não. Ok. Seria racista se eu tivesse... Considerando isso uma coisa tipo... Uma coisa mais importante sobre... Ok. Sobre ela, saindo. Mas enfim... É... Aí, enfim... Ela é uma barda que ela tem... Só que ela é... Dominada por uns espíritos que de vez em quando tomam... Tomam o corpo dela e você perde o controle... Enquanto tá jogando com ela. Que é muito... Que é muito foda isso, assim. Cara, então assim... As histórias... E aí... E além disso você pode criar os personagens. Quando você cria o personagem você pode escolher até... Até três tags pra definir tipo... O que que esse personagem é. Se ele é tipo... Ele é um místico. Ele é um soldado. E ele é um... Nobre. Entendeu? E aí isso abre uma porrada de opções de diálogo... Cara... Isso é uma coisa que eu pego desde o Mass Effect 2. E até o New Vegas tem um pouco disso. Porque... A gente falou disso. Às vezes... A história não precisa ser tão boa, tão elaborada... Desde que os personagens sejam muito bons. O Mass Effect 2 é tipo... A história é simples. Eles só precisam juntar um equipe pra fazer uma missão suicida. Mas os personagens são muito bons. É... New Vegas é a mesma coisa. As DLCs são as melhores porque é onde tem os melhores personagens. É isso. Tipo... Você faz uns personagens bons... O resto vai se encaixar. Uhum. E assim... E aí assim... E além disso... Cara... A quantidade de opções que o jogo te dá... Além disso... Você pode jogar com... Com o morto vivo. Com uma... Com... De qualquer uma das raças. As raças... As raças são elfo, humano, anão... E esse lizard... Que é tipo... Esse reptiliano. Esse reptiliano. E aí... E você ainda pode jogar com uma versão undead de cada uma dessas raças. Assim... E quando você joga com o morto vivo... Você tem que ter uma... Você tem que esconder sua cara o tempo todo. Se você chegar numa cidade... Tirar seu... Tirar seu capacete e dizer que você é um esqueleto... A galera te... A galera te ataca. Quase... Quase que imediatamente. Hum. Acredito que em alguns lugares as pessoas vão te aceitar bem. Porque esse jogo realmente... Ele é reativo a esse ponto. Entendeu? Tipo... Eu joguei... Eu joguei uma parte do jogo com um personagem. Eu nem mudei a raça dele. Dele assim. Mas tipo... É um... Que eu joguei... Que tem uma mulher... Que essa aqui é a barda. E tem um outro cara. Tem um outro humano. E assim... Muda muito a coisa. Os diálogos assim. É tipo... É bizarro. É bizarro assim. A quantidade de possibilidades que você tem. E por exemplo... Eles seguem muito aquela... Aquela coisa de... Jogo de PC antigo. Que você pode matar todo mundo. É. Você pode matar todo mundo. O RPG é legítimo. É. Se você quiser matar todas as pessoas... E até... Uma forma que eles usam pra consertar isso. É que eles te dão alguns recursos. Pra... Pra você conseguir pegar as informações que você precisa. Pra continuar a história de qualquer jeito. Por exemplo. Os elfos nesse jogo. Tem uma... Característica muito interessante. Que eles podem comer pedaços de seres humanos. E absorver as memórias. As memórias deles. Imagina que isso não seja bem visto pelos civis. Sim. É. Não. Mas é tipo... Mas não é. Mas é tipo uma característica da raça no mundo. A galera sabe que isso acontece. Assim. E aí você pode tipo matar alguém. E tipo. Ah. Esse cara não quer me dar a informação que eu quero. Tudo bem. Eu vou matar. Eu vou comer seu braço. E vou descobrir. Caralho. Inclusive tem uma história que é muito... Tem uma página que é muito bizarra. Que eu usei. O meu talento de falar com os animais. Aí eu conversei com um tubarão. Que tava na beira da praia. E ele me... E ele... Troquei uma conversa. Troquei um papo de boa com ele. Aí ele ofereceu um pedaço de um cara que tava na boca dele. Pra... Pra me dar uma dica. Pra... Pra... Entendeu? Ok. Cara. Tipo. É sensacional. É sensacional, cara. É. Ok. É sério. Que jogo incrível. É um jogo que ele marca muito as coisas que eu gosto de um jogo. Assim. Ele marca todas, na verdade. Então tipo. Tem o sistema de crafting super... Tipo. Super complexo. Mas que ao mesmo tempo... Quer dizer. Super completo. Mas ao mesmo tempo não é complexo. Digamos assim. Tipo. 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 Basicamente tem um negócio de crafting. Você pode começar a misturar as coisas. Aí tipo. Tipo. Outro dia eu descobri que pra fazer suco de tomate você mistura um martelo com tomate. Eu achei muito engraçado isso. Tipo. Com um tomate só? Não. Não. Ah. Pô. Assim. É um copo. Um martelo. Um tomate. Eu espero que ele... O martelo no tomate. Não no copo. É. Pois é. Sabe. Tipo. E aí tem todo esse sistema de crafting que é super... Cara. Que jogo. Que jogo legal, cara. Que jogo. E o... O jogo é super bem otimizado. Super... Assim. Acabou de sair o jogo. E eu tenho um pouco de medo de jogos desse tamanho. Porque por exemplo. Esse jogo... Até pra explicar a história desse jogo. Ele... O primeiro saiu. Em 2012. Eu acho. Aí teve... Não. Em 2014. Ele saiu. Agora... Ele saiu um Kickstarter pra ele. Só que eu tô na dúvida. Do Kickstarter pro 1? Do primeiro. Do primeiro. Pros dois na verdade. Só que eu tô na dúvida. Se o primeiro Kickstarter foi só pra versão. Tipo. Definitiva. Ou pra versão. É. Que não é definitiva. Eu acho que foi pros dois. Eu posso estar enganado. Depois a gente. A gente verifica aí. E aí. Eles fizeram o Kickstarter pro dois. Inclusive foi lançado. Foi o primeiro Kickstarter que foi lançado no prazo. Que eu tipo. Que eu vi. Sério. Foi lançado. Foi tipo. Foi. E foi rápido. Assim. Eles anunciaram o Kickstarter. Acho que em 2014. Ele lançou agora. Em 2017. Que foi um jogo. Principalmente pro tamanho desse jogo. É uma coisa incrível. Bom. Era o segundo deles. Então. Eles deixaram bem claro. Também. Que apesar de ter conseguido uma grana muito boa. No Kickstarter. Esse jogo. Eles deixaram bem claro. Que não era a única forma de financiamento. Que eles fizeram pro jogo. Eles conseguiram financiamento. Por fora. O Kickstarter foi mais usado. Como uma coisa. Uma ferramenta. Uma ferramenta de hype. É. Pra chamar atenção. Até pro investidor. E tal. Mas assim. Esse jogo tava em Alexis. Tem mais ou menos um ano. Assim. Eu joguei um pouco. Eu falei. Cara. Esse jogo é tão bom. Que eu não quero perder. Meu. Meu tempo. Basicamente. O Alexis. Parece que. É. Ocupa. Tipo. O primeiro. Primeiro ato. Todo. Do jogo. Do jogo. E aí. Depois tem mais. Segundo a discussão do cara. É tipo. É 25% do jogo. Assim. É. Eu tô com mais. Quase 30 horas. E não terminei. Do meu lado. Mas tudo bem. Que eu tenho uma. Eu tenho uma tendência. Nesse jogo de RPG. A gente ficar. Recomeçando. Inúmeras vezes. Ah. E tem uma coisa muito importante. Você te falar desse jogo. Que ele tem. Você. Ele é cooperativo. Também. E ele. Ele. Você joga ele. É interessante. E assim. A forma que você joga cooperativo. É uma coisa muito doida. Porque você. É. Basicamente. Ele não é um jogo. Tipo. Diablo. Ou um MMORPG. Que você faz uma quest. E a quest não tem nenhuma influência. Na sua. Na sua vida. Assim. Sabe. Quando uma pessoa completa uma missão. Se a outra não estiver perto. Ela não vai ganhar o XP. Ela não vai sofrer as consequências. Daquela. Daquela. De completar aquela missão. Sabe. E aí. Assim. Tem uma coisa muito legal. Que sempre acontece. Uma. Um acontecimento. No jogo. Você. Você conversa com o jogador. Do outro. Do outro. Que está sendo controlado pelo outro cara. Tipo. Seu personagem começa a falar alguma coisa. E você. Meio que escolhe as respostas. Como se fosse uma. Como se fosse uma. Tem uma árvore de. Uma árvore de diálogo. Com. Com o outro. Com o outro player. Assim. Entendeu. E é bem maneiro. E as opções que você tem para escolher. São baseadas nas suas tags. E na sua. E na sua. E na. Se você escolher uma das origens. Na sua raça e tal. Tudo isso. É legal. Porque dá uma personalidade para um personagem que é. É. Que é um negócio que eu nunca vi fazer. É. E é muito maneiro. Dá pra jogar até quatro pessoas. E é super simples. Por exemplo, se você quiser começar a jogar o jogo que eu tô agora, você pode dar Jones, que possui um dos meus personagens e começa a jogar. É bem maneiro isso. É porque esses jogos ficam em Early Access durante muito tempo, eu tenho um pouco de medo, um pouco de receio. Por exemplo, essa primeira parte toda foi analisada exaustivamente pelo Early Access, e parece que tá mais balanceada. Eu tenho um pouco de medo conforme vai chegando perto do final. Eu já vi muito isso em jogos de RPG grandes. Não necessariamente em Early Access, um jogo que também nem saiu. Quando vai chegando na parte final do jogo, começa a parecer muito bug, as quests não começam a fechar direito, assim, certo? Mas, assim, aparentemente eu não vi ninguém reclamando disso, então eu fico feliz. Eu também não tô querendo buscar muita informação sobre o que acontece depois e tal, pra não ter muito spoiler, mas aparentemente eu não vi ninguém reclamando disso, que me deixa feliz. E o jogo parece ser muito grande, assim. E é muito foda, é muito foda mesmo. E me tirou do Ark. O pessoal lá da minha tribo tá um pouquinho chateado, mas é a vida que segue, né, galera? É, eu confesso que eu fiquei com... Eu sempre tenho um pouco de pé atrás de pegar um jogo de Early Access, mas eu confesso que você falando assim deu uma vontade de... Não, ele não ia de jogar. Não, ele não tá mais em Early Access, ele saiu. Ah, não tá em Early Access? Não, saiu, tá lançado, lançou agora. Então, então... É, já tá lançado, lançou essa semana, assim. Entendi você falando que ele tava em Early Access, assim. Não, não, não. Ele já tava, já saiu, tipo... E é muito foda, muito foda mesmo. É, mas acho que foi isso mesmo que eu joguei só. Realmente eu não... O resto foi tudo Ark mesmo que eu tava jogando. Vamos falar de notícias? Vamos. Essa semana teve a... A Nintendo tá tendo uns bons dias aí, né? Um bom tempo aí já. E aí... Uns bons 200 anos. É. Não, mas era um momento ruim. Era um momento ruim aí, mas... Ah... Mas desde que o Switch... Momento menos bom. Não, não. O momento do Wii U foi um momento ruim. O Wii U... Não, realmente. Você tá certo. O Wii U não tem como defender, não. Miga. Não tem, não tem. Para. Mas assim, desde que o Switch saiu é só notícia boa, né? Sim. Semana passada eles fizeram um Direct. Eles anunciaram algumas coisas interessantes. Mostraram... Um pouquinho mais do Mario Odyssey. Meu irmão, mostraram a... Tipo, meio por fora. Mas mostraram a capa do... É lei no ar. Do Nintendo Direct. Eu achei a coisa mais linda do mundo, cara. A versão do Nintendo Switch. A capa... Vai ter um sair... Vai. Bizarro, né? Caraca. Não é o tipo de coisa que você esperaria ver no Switch. Não. Essa mudança de... Não, e também anunciaram Doom. Vai sair Doom. Doom também. Completamente fora do que você esperaria. Mas assim, eu... Eu não acho possível que é Doom um dos jogos mais bem otimizados que eu joguei na vida. E você não acha que o Switch tem... Não, não. Ele não vai ter... Obviamente ele não vai... Você não vai conseguir jogar tipo uma versão igual que você joga no Play 4. E... Não. Tô falando que realmente eu acredito que vai ser foda. Eu acho que vai ser maneiro. Sim, sim, sim. Mas assim, a engine do Doom, desse Doom novo é absurdo, cara. Você bota pra rodar em qualquer computador mexendo um pouco, você roda 200 FPS, assim. Então eu tenho certeza, conhecendo os caras da ID que são foda, eles vão conseguir fazer um jeito de deixar o jogo tá com visual foda. Eles já falaram que não vai ser, obviamente, um port um por um, né? Porque não tem como, tipo, o hardware do Switch é um hardware de celular, né? Tipo, não deixa de ser, assim. Mas vai ser um... Eu tenho certeza que eles vão fazer uma parada muito foda e... Cara, jogar Doom no... Aquele Doom no Switch realmente é foda demais. Eu não joguei ele ainda. O quê? Eu também nunca terminei. Eu também nunca terminei. Não, nem comecei. Tipo, eu queria muito jogar ele. Mas você comprou ele ou não? Não, ainda não. Só por isso. Porque tava sem dinheiro. Porque todo mundo fala que é um dos melhores FPS dos últimos anos, assim. É, é bem divertido. Bem divertido. Eu pretendo, hein? E além do ar, a gente não tá sabendo também. Que jogo curioso foi sair. Pois é, né? Nintendo Switch, realmente. Eu apoio completamente porque eu acho ele incrível. Sim, sim. É legal. É foda. É um jogo foda, é. Eu acho que as pessoas não falam o suficiente sobre ele. Uhum. Que tipo, na época falavam que... Nossa, as expressões dessas pessoas são bonitas. É, só disso que falaram. É, só isso que falaram. É, só isso que falaram. Falavam mesmo. Exatamente. Olha como as pessoas são expressivas. Acabou. Acabou tudo. Não, e o jogo é muito mais que isso. Ele tem uma história muito boa. Eu acho... Tipo, a jogabilidade dele é boa. Não, falavam sobre isso e sobre o fato de que todo mundo trabalhou no jogo. Trabalhou que nem um escravo até... Ah, é verdade. Lembro disso. Depois todo mundo processou. Sim, sim, sim. Deu uma merda do caralho lá. E todo mundo foi mandado embora. Foi desgraça também. Ih, as expressões são muito boas também. É. Mas expressões? É. Metade das pessoas que fez aquela porra foi fazer Madman depois também, né? Acho que o povo do Madman foi fazer o casting jogando ele no ar, assim. Isso, gente. Ah, o pessoal, os atores? É. É verdade. O protagonista faz Madman. Tem mais umas pessoas lá que eu não vou lembrar agora. Enfim, aí a Nintendo teve esse direct. Eles mostraram um jogo que eu já fiquei interessado quando eles mostraram, tipo... A primeira vez que eles anunciaram, acho que foi na... Tem um tempo aí. Eles mostraram, tipo, um frame do jogo que eu já fiquei interessado. Que é um RPG que a Esquerra tá fazendo chamado Project Octopath. Que é o pior nome do mundo. A gente tá torcendo muito que eles... Que virem o nome de um jogo de verdade em algum momento. Até agora não. Até agora ele ainda tá nessa porra. Que... Ele basicamente é um RPG que você vai jogar... Você vai escolher um personagem. Vai jogar com... Cada... É, você escolhe um entre outro, né? É. Por isso que o nome é Octopath. São oito caminhos. Pois é, Gustavo. Também entendo perfeitamente a sua reação. E ele me lembra muito... Vendo esse trailer que saiu no Direct. Ele me deu uma vibe muito forte de... Da série Saga. Que é um RPG que tinha pra Super Nintendo. E pra Playstation também. Que também você escolhia os personagens. É, é. Porque tinha o romance em Saga e depois o Saga Frontier. Tinha um negócio desse. Você escolhia um personagem e cada história... A história em algum momento às vezes se juntava em... Em certo ponto. Assim, em cada personagem tinha tipo um gimmick. Uma habilidade diferente. Sim. Nesse jogo parece que vai ter isso. Por exemplo, vai ter um... Vai ter um cara que... Que é engraçado isso. Eu... Eu sinto saudade desse tipo de coisa que a... Que os jogos... É, é o jogo mais Square Enix... Da época do PSX desde os jogos da Espanha. É, é o PSX. É, sabe? Primeiro que o visual do jogo é uma coisa incrível. Eles misturam CG com pixel com... Cara, é absurdo. Depois de ver as imagens pra quem curte... Curte pixel art, essas coisinhas... É dos produtores do Bravely The Fall. É, do Bravely The Fall. Se você gostou do Bravely The Fall, tá aí. A dica. É, e aí assim, cada personagem tem uma habilidade assim... Que tem um cara que a habilidade dele, ele pode desafiar todo mundo pra um duelo. Então deve ser muito divertido. Qualquer... Todos os personagens encontrados... Tipo civis? É, é. E você desafia pra um duelo. Se você encontrar um tubarão na praia também, você pode... É, eu não sei. Eu não sei se eles... Se eles... E aí tem uma mulher que ela tem a habilidade tipo de dar charm nas pessoas. Tipo atrair as pessoas pra... Pra longe de um ponto, assim. Homens e mulheres? É. É, acho que sim. Acho que sim. E aí você pode... Foda. Foda. E aí você pode tipo... Por exemplo, tem uma missão que você tem que fazer duas pessoas se encontrarem. E você usa essa mulher pra levar uma pessoa pra outra. Você também entendeu? Enfim... Cara, parece ser muito divertido e é o tipo de RPG. Eu desculpe quem gostava. Gostava de RPG japonês da era Aurea. Gosto. É. Fiquei... Tô muito afim. E além disso, a... O Switch vendeu mais que o Xbox e o PlayStation 4 nos Estados Unidos. Viu! Em agosto... Agosto a gente tá em... Em que mês? A gente tá em setembro agora. Em setembro, então foi em agosto. É, foi o mês fiscal de agosto pra setembro, imagina. Isso, isso. É. E o que realmente, cara, é muito bizarro. É muito bizarro ver que eles estão... E olha que não... Tudo bem que não teve nenhum grande lançamento aí. Talvez esse mês com Dash, né? Dois, assim... Isso mude um pouco, mas... Mas realmente a Nintendo tá mostrando aí quem... Quem tinha suas dúvidas lá que o Switch realmente tá sendo um puta sucesso mesmo, né? Quem sabe o que lançou no Brasil essa porra, né? Isso é bom, né? Você tá esperando o Mario Odyssey? Não. Não tá? Eu queria dizer que... Eu também não, cara. Eu queria dizer que eu tô que nem... Que nem... Metade do mundo. Eu senti que tinha uma maldadezinha aí nesse comentário. É por isso que eu fiz essa pergunta. É porque eu vejo todos os meus amigos falando, Caralho, Mario Odyssey, Mario Odyssey. Esse parece que vai ser o melhor jogo de todos os tempos. É Mario, sabe? Eu não tenho mais ânimo pra Mario. Desculpa, eu queria ter. Eu não consigo... Eu também tenho um pouco de dificuldade de me sensibilizar com o novo jogo do Mario. Eu gosto de jogos maduros. Onde você pode conversar com tubarões e pegar o braço da boca deles. Quando tiver o reboot sombrio do Mario, aí sim eu vou me empolgar. Do Zack Snyder. Aí sim volta pra cá pra gente conversar. William Dafoe no papel de Bowser. É. Não, vai ter que ser uma história bizarra. A princesa vai ser a vilã da história, vai ser tipo... E ele vai se juntar com um Bowser que vai estar todo fodido. E ela vai ser dona de um... não, esquece. Você ia fazer o... tá. Eu ia falar de um bordel, mas acho que... Eu sabia, sabia. Pesado. Não, ela ia ser tipo uma imperatriz. Foda. Isto. E ela... ela torturou o Bowser até ele ficar quase... quase... quase deficiente. Retardado. Eu tô tudo falando... Opa, pera aí. Não. Até... Ah... 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 E aí ele se junto com o Mario vai... 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 Vamos lá pra... nossa missão. É matar... O Bowser. O Mario vai se juntar com o Bowser, entendeu? Interessante. Vamos mandar isso... vamos escrever isso aí? Vamos mandar. Pra gente ter... acho que tem uma boa chance da Nintendo aprovar isso, assim. Boasideias.com. Casas das Boas Ideias. O... o Luigi se tornou um... sexual offender. Pera, como assim se tornou? É, ele... ele vai controlar a prostituição no mundo da... vai ser o Luigi. Vai ser tipo um cafetão. Ele com... com um hobby assim roxo com purpurina. Isso. Tem uma bengala assim. Com um diamante em cima. Caraca, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. O melhor jogo do Mario já feito. Mario no ar. Pode até contratar a galera lá da... que fez o Elie no ar, que já tava passando dificuldade. Será que a gente tá indo? Não. Deve ter uma... de outros empregos, né? É, tá. Tá bom. Entendo, entendo. Mas... mas... não, calma. Eu... eu só quero... colocar isso em pauta. Imagina o Mario com o vice em cogumelos. Cara, olha. Oh! Oh! Tipo, as coisas tão... se encaixando assim. As peças... Só fica com isso aí. Só... 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 só manter essa ideia aí na cabeça. Só manter isso aí. E aí, então. Prossiga. Então, a Nintendo... tá indo muito bem, então dificilmente ela vai precisar fazer esse tipo de mudança radical na série do Mario, infelizmente. Mas... eu tô... É. Eu acho que ela não vai ser muito receptiva. Não. Não. Mas eu... eu gosto. Eu... assim... Acho legal a Nintendo tá aí. Acho bom. Traz uma variedade. Não ofende. Não. De jeito nenhum. E eu quero muito... e eu... eu... eu gosto muito do 3DS. O 3DS... sim. Sim, sim. E eu sempre... já falei isso várias vezes. O Nintendo Switch pra mim é muito mais uma continuação do 3DS. Uhum. E a continuação do Wii U. Do Wii, sei lá. O Wii U é tipo... eu não joguei quase nada dele. Não tive ele. Eu só queria ter jogado nele o... 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 The Wonderful 101. E aquele RPG meio louco de... Zeno Saga? Zeno Blade? Não, não. Que mistura Fight and Blame com... Ah, sim. Tóquio... Tóquio alguma coisa. Tóquio Sessions. É isso, é isso. Eu queria jogar ele também. Tipo, são as outras coisas. E o Zeno Blade. O Matheus tem Wii U nessa, sabe? Tem? Tem. Será que... Matheus, empresta Wii U aí pra gente, cara. Na moral, sei que você não tá nem aqui, mas... Galera, diz aqui no comentário pro Matheus prestar Wii U pra gente. Não precisa nem um pouco. Era só pedir pra ele que ele... Ele ainda nem tá jogando. Tem que jogar, né? Vamos falar das notícias do Bad Vibes? Que a gente sempre tem uma. Vamos. Eu adoro Bad Vibes. Vamos falar de Runescape. Um jogo super novo. É um MMO que saiu, tipo, há uns 10 anos atrás. Mais hoje, né? É, acho que sim. Eu fui gentil. Eu não quis lançar a idade dele, assim, mas... É um MMO que tem uns 15 anos atrás. Sei lá. Todo tempo do mundo, né? E, obviamente, ainda tem gente que joga esse jogo, né? Eu sei se vocês sabem, mas a galera na Venezuela tá meio fodida, né? É verdade, assim. Ninguém tem dinheiro pra nada. E tem muita gente que tá, pra conseguir dinheiro, tá... Tá fazendo coisa, tipo, minando Bitcoin. É... Porque, tipo, você consegue mais dinheiro que você ganharia em qualquer salário. E tem uma galera que tá ganhando, que tá ganhando dinheiro farmando gold em Runescape. Que é esse RPG do... Esse MMO é um RPG de 15 anos atrás. E aí, basicamente, eles farmam gold dentro do Runescape e revendem. Eles conseguem ganhar, tipo, 2 a 3 dólares por dia, que é mais do que um salário de ensino superior paga na Venezuela, né? E... Só que... E aí, outro dia, alguém postou no Reddit oficial do Runescape, um cara, um usuário qualquer, dizendo... Um guia de como matar os venezuelanos que estão farmando gold dentro do nosso jogo e roubar o gold deles. Tipo... Pois é, tipo... A gente acha que a humanidade chegou... Chegou no ponto mais baixo que existe. Você descobre, você descobre uma outra coisa lá embaixo. Assim, opa, eu não sabia que tinha mais coisa aqui, entendeu? E, cara... É espirito empreendedor isso. Justiça seja feita. Mas... É tipo o tráfico de drogas também. É muito empreendedorismo que tu precisa. É inteligente. Só que assim, não é recomendado. Bom, não é legal o que eles estão fazendo, mas também não é bacana, né? Não é bacana, não. Não é nem um pouco bacana. E aí, assim, que basicamente o que o cara fala com a gente, ah, porque a galera que faz isso não tem tanta experiência no jogo. Então é muito fácil enganar eles e matar e roubar o dinheiro deles que eles usam pra alimentar a família deles. Enquanto a gente tá querendo comprar uma espada mágica nova. Caralho. E aí, cara, assim, eu entrei no post do Reddit pra ver as respostas. Assim, cara, é uma coisa assim, tipo, assustadora. A galera justificando isso, dizendo tipo, ah, mas é que... Mas vocês têm que entender que eles fazendo isso, eles estão estragando a economia do jogo. É um jogo. Eles estão tirando o balanço da economia do jogo. Mas as pessoas que estão no jogo têm que entender que fazendo isso eles estão estragando a economia de um país. É. Não, e eles mataram os caras e eles estão estragando a alimentação de uma família na Venezuela. Tipo, cara, é muito bizarro, assim, cara. E a galera justificando assim, ah, vocês estão achando que é um monstro só porque eu tô matando um personagem, um avatar de uma outra pessoa na internet. Gente, assim, não deveria nem... Pra que eles entraram na internet, então? Assim, sabe, cara, é assim, é uma coisa assim que realmente é... Galera, vamos maneirar aí, na moral. É muito bizarro, cara. E assim, ah, o fato da galera tá... Tipo, tá... Cara, que assim, quem é que joga Runescape hoje em dia? Você deve ser umas 200 pessoas, entendeu? Entendeu? Tipo, não vai estragar a economia. A economia... Se fosse pra estragar a economia, teria estragado há 10 anos. Tá estável, vai fundo. Deixa acontecer naturalmente. Cara, é muito bizarro, é muito, muito assustador. Às vezes a gente... É de sua comunidade game aí que a gente gosta tanto aí. É, é. Às vezes fica surpreso com as coisas que a gente vê. É culpa da Dilma, isso. Tá brincando, gente. Tá brincando. Pois é. Mas será que não é dinheiro? Farma Golden Runescape? Só tem jeito de descobrir. No próximo pause a gente vai contar a nossa experiência Farmando Golden Runescape. Provavelmente não, a gente não vai fazer isso. Tem um monte de coisas pra fazer da faculdade. Sobre o quê? Tem um monte de coisas pra fazer da faculdade, não vai rolar não. Tá. Tá bom. Fica pra próxima então. Continuando a nossa série de notícias deprimentes, Law Breakers, que é o jogo novo do Cliff B. Cliff Bezinski. Cliff Bezinski. Cliff Bezinski. Cliff Bezinski tem um FPS que ele tá promovendo. Tem um tempo. Eu cheguei a jogar um dos betas dele. Eu gostei, achei legal o jogo até. Só que não tá bem pra eles não. Essa semana parece que eles chegaram, teve um dia que chegou a ter 50 pessoas simultâneas só jogando no Steam. Isso é patético. Isso não é bom. 50 pessoas jogando... Patético. Jogando ao mesmo tempo, não é legal não. Eu sinceramente acho uma pena que eu acho o jogo legal. Eu acho que o jogo falta personalidade o suficiente pra ele se... Porque assim, a ideia dele é uma espécie de hero shooter. Ele é um hero shooter, hero shooter tipo Overwatch, né? Esse gênero novo de... É meio amaldiçoado esse gênero, né? O Battleborn já caiu e agora ele vai cair. Aham. E assim, ele não é free to play o jogo. Talvez isso não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Pra mudar. Ele tem uma... Ele é mais voltado, direcionado pra uma coisa mais... Old school, Doom, assim. Com movimentação mais rápida do que Overwatch. E um negócio que eu gosto, que eu acho muito legal, que é uma coisa que eu sinto até um pouco de falta no Overwatch. É movimentação vertical. Tipo... Overwatch você tem pessoal que pulam, voam, mas assim... Os mapas em si... Mas a maioria fica no chão. É. E os mapas em si também não valorizam muito. Tem tipo... Tem o lugar em cima, tem o low ground e o high ground. É isso. Overwatch é isso. Esse jogo não. Você pode... Realmente tem mapas que são feitos pra você fazer batalhas aéreas ou atacar de cima pra baixo, assim. É bem legal, assim. Só que assim, o jogo não pegou. Não tá rolando. O Cliff Bazin que disse que o jogo não tá dando certo porque ele é muito cuzão no Twitter. É sério. As fãs das desculpas que ele deu pro jogo não tá dando certo. Assim... Sendo inteiramente sincero, ele é cuzão no Twitter. Ele é bastante cuzão no Twitter. Mas assim, eu não sei se ele é cuzão suficiente pra decidir se um jogo vai fazer sucesso ou não. E se o Phil Fish conseguiu vender o Fez, o Cliff Bazin que conseguiria vender o Low Brackers. Pois é. Exatamente. Tá aí. Tá aí. O maior exemplo é disso, né? E... Enfim. É... É bizarro. Eu acho que a... O caminho é... 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 É seguir pro free to play. Não tem jeito. É arrumar as coisinhas e se preparar pra esse... É ainda acho. Um mundo... Pra esse mundo incerto de jogo free to play. Eu ainda acho que o Blazinski deveria fazer um novo Jazz de Jack Rabbit. Pois é. Porque tá difícil. Até porque o resto que ele tá tentando aí não tá... Não tá dando muito certo. O Guiz of War, meio que encerrou? Ele não faz mais? Ele não participa mais. Ele não participa mais? Ok. O Guiz of War, ele... Saiu. Mas... É... É porque eu acho que o problema maior... É... É jogo multiplayer. Fazer um jogo multiplayer hoje em dia é muito difícil. Sim. É... Porque os jogos multiplayer que todo mundo joga já estão muito bem estabelecidos. É... Então você precisa acertar. E a galera não gosta de ter muita, muita, muita variação de jogo. É... E tem uma coisa que eu acho que foi o que, de certa forma, faz com que esses jogos... Tipo, por exemplo, Titanfall é um jogo que eu sinto muito isso. Que, por exemplo, esse jogo eu não comprei ele. Eu até pensei em comprar, porque eu gostei do Lawbreakers Man. Só que eu vi que não tinha servidor sul-americano. E olhando pelo número de pessoas que estão jogando, obviamente nunca vai ter, né? Uhum. Agora não vai ter, não vai ter mesmo. Então tipo, por que eu vou comprar um jogo que eu vou ter que jogar o tempo todo em servidor NA, sabe? Que é um jogo que claramente precisa ter um ping bom. Essa coisa dos jogos multiplayer, você precisa atacar um gênero que não tenha tanta oferta. É... O Overwatch chegou numa hora oportuna, porque só tinha um CSGO. E não tinha nenhum jogo FPS que vem à cabeça, assim, que é baseado em personagens e tal. É... O Dota chegou numa hora boa, o LoL chegou numa hora boa. E depois você vê, tipo, o Smite e esses outros mobas meio que por fora. Não poderia competir porque o Dota e o LoL já estavam bem estabelecidos. Agora o que você ataca é o jogo de luta. Porque, tipo, Street Fighter V não tá vingando muito. É... Agora tem o Tekken 7 que tá mais ou menos vingando. Mas, tipo, o Dragon Ball FighterZ provavelmente vai ser o próximo jogo de luta. É... É... E os caras realmente estão absurdos a divulgação que eles estão fazendo do jogo. Todo mundo tá jogando... Eu acho que vai viralizar que nem uma porra esse negócio quando sair. É... Mas... Uma coisa que eu sinto muito é a falta, principalmente no PC, é a falta de servidor dedicado, cara. A diferença que faz que, tipo... Porque assim, por exemplo, se tivesse um servidor de All Breaker... No PUBG tem? Não tem, né? Não, não. É... Mas eu acho que o PUBG é um jogo que realmente não tem necessidade de ter um servidor dedicado. Não, eu digo servidor dedicado no... É tipo, você poder criar um servidor e tem tipo... Na verdade, não é nem um servidor dedicado. É um browser de servidor. Ok. Você poder... Poder escolher o servidor que você quer logar, entendeu? Que, por exemplo... É, talvez atrasasse muito a partida se tivesse... Sim, sim. Não, é... O PUBG eu acho que é um jogo que realmente não precisaria disso. Uhum. Mas é uma forma que você mantém uma... Mantém uma população viva do jogo e mantém uma comunidade, assim. Sim, sim, sim. É... Porque, por exemplo, Titanfall, eu vou tentar jogar o Titanfall 2, que eu gosto, acho maneiro. Muito difícil achar uma partida, muito. Porque, primeiro que eu estou no Brasil, então eu tenho que achar gente aqui no Brasil que esteja procurando jogar, e como não muita gente joga Titanfall 2, já é difícil. Enquanto, por exemplo, se tivesse, sei lá, dois servidores de Titanfall 2 no Brasil. Tipo, foda-se, são só dois, ia ter, sei lá, tipo, 40 pessoas jogando. Uhum. E eu sou muito mais de entrar e tal. Saber que o servidor está sempre cheio, que eu posso entrar lá e ficar na fila, fico na fila dez minutos, sei lá. Mas assim que eu vou entrar numa partida cheia, que a galera vai estar jogando, vai estar interessada, entendeu? Sim, sim, sim. Vai ter sempre gente do que ficar, do que ficar naquele lobby de procura durante, durante sete minutos aí, entra numa partida com... Que o cara vai sair. É, que metade é bote, a outra metade sai cinco minutos depois. Tipo, falei, ah, foda-se, eu não consigo jogar nem os modos que eu quero jogar, sabe? É muito, é muito complicado isso. E só pra não falarem que eu falei bosta, eu falei que não lembrava de nenhum jogo FPS que tem personagens. Tem o TF2, mas é que no ponto que saiu Overwatch, CSGO, o TF2 já tava bem, bem defasado. É, é. E depois que ele ficou free to play, tipo, caiu. É, é verdade sim. Esse conceito de FPS com build próprio, teve outras tentativas. O Overwatch não foi o único, não. Tem um outro jogo que a galera sempre... Tem até o Ballistic Overkill, que é o brasileiro, que é bom. É, que é maneiro. Mas ele, tipo, o problema dele é só que ele não foi tão bem divulgado. Mas assim, mas o Overwatch foi o que popularizou o gênero, vai ser sempre marcado por isso. E ele é muito carismático. O Paladins, pô, tem o Paladins também. Ah, pô, Paladins eu acho meio bosta. É, mas... Tipo, o Overwatch conseguiu... Você gosta do Paladins, cara? Não, é porque toda hora que alguém fala mal de Paladins, todo mundo enche o meu saco aqui. Não, eu tô zoando. Eu adoro Paladins. Obrigado, obrigado, obrigado. É, tem um amigo que gosta de Paladins e a gente sempre zoa ele porque a gente acha que ele é a única pessoa que joga Paladins. Cara, não é verdade. Tem bastante gente que joga Paladins. Eu fui tentar voltar a jogar, mas eu joguei um pouco. Eu acho ele... Não, ele não é ruim. É, ele é tipo... É, mas eu gosto de zoar ele. Que nem eu gostava de zoar Battleborn. É, Battleborn é pra zoar mesmo. Inclusive é um outro jogo que foi anunciado oficialmente que não vai sair mais nada do jogo. Battleborn morreu? Morreu, morreu. Nossa, é quase como se as nossas previsões de um ano e meio atrás fossem verdadeiras. Pois é. Aquele prejuízo mais deprimente de todos, que rolou com mais efeitos, que tem um tempo atrás de novo Andromeda e saiu agora com o Battleborn dizendo Fala galera, tem uma notícia ótima pra dar pra você. A gente não vai fazer mais nada. Tchau, valeu. Pelo menos o jogo continua, né? Ai, bati na mesa. É, mas é isso. É meio foda, porque tipo, o Battle... Todo mundo fala que o Battleborn não vingou porque ele é igual ao Overwatch. Primeiro de tudo, ele não é igual ao Overwatch. Tem nada a ver com o Overwatch. Tipo, os personagens são personagens bonitinhos, carismáticos e tal, mas ele não erra igual ao Overwatch. Ele é meio MOBA até, mas... Ele é. A melhor forma de definir Battlegrounds é, tipo, são missões de Borderlands 1 e 2 separadas, que são as missões co-ops, e tem um MOBA em FPS, que é um modo competitivo dele mesmo, é isso. E tem ULT e tal também. É, é. É, mas meio que esse pitch não foi muito bom porque ficou parecendo que era uma... Ninguém nunca entendeu o Battleborn. É, todo mundo ficou achando que era uma tentativa de bater diferente com o Overwatch, e não tinha nenhum jeito disso dar certo. Nenhum, absolutamente nenhum. É, eu acabei comprando o Battleborn em uma promoção que tava muito barata, tipo... 10 reais? É, menos que isso, eu acho. Caraca. Aí eu juntei os amigos e falei, vamos comprar essa porra, vamos, vamos. Não, mas a gente comprou, foi um pouco antes de virar free to play, né? Ele ficou, cara, acho que ele saiu em março ou maio e ele ficou free to play em junho, assim, foi muito rápido. É, mas não foi tão rápido assim não, cara. Eles demoraram até a fazer esse anúncio, assim, eu acho que foi tipo, levou um ano. Eles podem ter anunciado, mas acho que pode ter sido que demoraram. Cara, porque eu me lembro que eles primeiro fizeram um anúncio avisando que Battleborn não ia virar free to play, e depois virou free to play. É, porque tipo, não pode ser tanto tempo assim porque o jogo saiu há 15 meses. Ele saiu junto com o Overwatch. Ele saiu junto com o Overwatch, é. É, sim. Tipo, 15 meses é muito pouco tempo. É, é. O tempo de vida do jogo foi tipo... Uhum. Foi tipo um morto na chegada, né? Pois é, foi totalmente assim, foi... A ideia de lançar no mesmo dia do Overwatch também não ajudou. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia? Não, então foi tipo dois dias antes, mas foi tipo na mesma semana. Uma série de escolhas muito burras, de uma forma geral. Essa foi a pior de todas, eu acho. Essa definitivamente não... Tipo, você pode falar do Love Breakers, mas o Battleborn foi muito infeliz. Sim, sim. Muito infeliz. Não gostei do Battleborn. Mas enfim, também anunciou aí que não vai lançar mais nada aí pra todos os fãs de Battleborn que tem por aí que jogam. É, galera, obrigado aí por ter assistido aqui. Se pause. Se inscreve, dá like, comenta. Ah, versão de podcast. Lembrando que vai sair em podcast. É que eu tô achando meio estranho falar isso agora no final, porque... Cara que eu vi isso agora... Então, se você assistiu isso até agora pensando, porra, bem que podia ter uma versão de podcast e eu falei agora pra você quando acabou, no próximo episódio lembre-se que vai ter a versão de podcast. Posso fazer um Java rápido? Pode. É... Eu lancei um canal novo chamado Aperte F13. É sério isso? Sim. Caraca. É um canal de jogos. A gente tem um vídeo até agora que é a gente jogando PUBG. É horrível. A gente é muito ruim. Assista. Qual é o nome? Aperte F13. O que é F13? Ah, F13 não existe. Uau. Valeu, gente. Pensar nisso aqui. Nossa senhora. F13,ей. Batata F2. Fal https x2. Fal 제 ação do jogo. Ar Donaldingers. Fant์ Крас X2. Tchau,근inta, rod막a.